Tem lançamento automotivo pra você e esta semana a Jeep revelou todos os detalhes da sua primeira picape à venda no país. É a Jeep Gladiator e o nosso parceiro Mário Sérgio do programa Autoplay teve o privilégio de dirigir a picape num local muito especial. Fala aí Mário! Isso mesmo Edson Moura, tô aqui em Cabaceiras, interior da Paraíba, conhecido como a Hollywood Nordestina. Palco de mais de 40 produções. Estou ao lado de uma grande estrela, o Jeep Gladiator, que chega ao Brasil agora para movimentar o segmento de picapes. Mas não é qualquer picape não, viu? Esta aqui é a picape mais versátil do mundo. Quer descobrir porquê? Então assista o nosso vídeo a partir de agora. Vamos falar aqui um pouquinho sobre o design do Jeep Gladiator. Basicamente segue a mesma tendência aí do Jeep Wrangler, que é o SUV da Jeep, esse SUV muito robusto. Aqui na dianteira, claro, tem as sete fendas, que é a assinatura da Jeep, tem todos os carros. O farol mais redondo, você pode ver que tem todos os estilos aqui. Lembrando, o Jeep Wrangler, lá de 1941, segue aqui o DNA que é único da Jeep. DRL, farol com projetor também, um para-choque bem robusto. Agora, o que chama a atenção mesmo é o ângulo de entrada. São 43 graus aqui, ó. Dá para enfrentar muitos desafios. Olha só o tamanho dessa picape. São mais de 5 metros e meio. E ainda agora eu falei sobre versatilidade, né? Isso mesmo. Aqui o teto, você pode retirar. Até mesmo as portas, você pode tirar para poder curtir a aventura numa boa. E olha só, os pneus aqui para você enfrentar uma boa aventura. Medição 24575, 17 polegadas. Se o Wrangler é o SUV mais versátil, mais bruto da Jeep, essa aqui é a picape mais versátil, mais bruta do mundo. E ela já vem aqui com selo Trailhater, que garante sim, muita versatilidade e muita agilidade para você que gosta de fazer trilha ou até mesmo subir pedras, como a gente está subindo aqui hoje. Já que estamos falando de picape, vamos falar aqui sobre a caçamba. São 674 kg de capacidade de carga, mais de 1.000 litros de capacidade volumétrica. Agora, o que mais impressiona mesmo é a capacidade de reboque. Ela é capaz de rebocar 3.138 kg. É bruta, viu, meu filho? Bom, agora vamos conhecer aqui um pouquinho do interior do Jeep Gladiator. Pode ver que aqui, o foco é a robustez e a praticidade também. Segue o mesmo desenho aqui do Jeep Wrangler. E tem volante multifuncional, tem painel aqui facilmente digital, conta giros à esquerda, velocímetro à direita. Tem esse detalhe vermelho aqui, que eu curti bastante também. Reforça esse espírito aventureiro. No centro do painel, central multimídia compatível com Android Auto e Apoca Play sem fio. Ar-condicionado digital dual-zone. Uma coisa bem interessante que eu achei, aqui os comandos do vidro elétrico ficam aqui no centro, porque como você pode retirar as portas, você teria aqui todos os comandos nesta posição. Alavanca aqui para você trocar os modos de condução também, 4x4, 4x2, reduzida. É um carro realmente preparado para você viver grandes aventuras. E aqui, câmbio automático de 8 velocidades. Banco de couro e uma coisa que eu acho bem interessante, você deve estar até se perguntando, mas retire o teto, retire as portas e se por acaso eu sujar o interior do carro? É muito fácil, você pode meter água aqui no assoalho e você consegue lavar e deixar tudo limpinho. Tem que ter até uma saída de água aqui para você manter a limpeza do interior do seu carro também. E outro detalhe, a questão da sonorização, pode ver que as caixas de som ficam nesta coluna aqui e você não perde a qualidade do som para você curtir a aventura e curtir uma boa música também. Bom, já que estamos aqui nesse cenário espetacular, eu não vou ficar aqui do lado do carro só admirando, eu quero mesmo acelerar, conhecer as capacidades off-road, conhecer as tecnologias e acelerar mesmo aqui o Jeep Gladiator na minha terra, aqui na Paraíba, no interior da Parabicidade de Cabaceira. Então, bora acelerar! A gente sabe que a Jeep, ela é sinônimo de aventura, é sinônimo e referência quando o assunto é 4x4. Nós estamos aqui hoje com essa picape incrível que já é vendida nos Estados Unidos há um bom tempo e agora desembarca aqui no Brasil. Sobre o capô, temos o motor 3.6 litros V6, a gasolina, associado a um câmbio automático de 8 velocidades. São 284 cavalos de potência e 35,4 kgfm de torque. É bruta, viu? Claro que todos esses números, eles ajudam você a ultrapassar os obstáculos. Também tem aí os pneus que são de uso misto, também são gigantes, 17 polegadas. Você pode ver o perfil do pneu é mais alto, então ele dá mais conforto para você. É mais claro que muitas pessoas que compram esse tipo de carro acabam trocando as rodas, colocando pneus maiores, faz borrachudos para poder fazer outro tipo de aventura mais pesada. É 100% jipe, 100% picape. Mas se o seu obstáculo for atravessar um rio ou algum alagado, ele também tem capacidade para isso, viu? São 76 centímetros até 76 centímetros, você andando a 8 quilômetros por hora. Falando em tecnologia, equipado com piloto automático adaptativo, monitoramento de pontos cegos, aviso de colisão frontal com frenagem de emergência. O mais interessante desse carro aqui, apesar do tamanho dele, apesar dos desafios que nós estamos enfrentando aqui hoje, o carro lhe passa muita confiança e muita segurança também. Não vai ter obstáculos no mundo que você não possa enfrentar com o seu Jeep Gladiator. Olha só, chegando aqui, nessa pedra, na pedra do capacete, tem a pedra do sino ali, logo atrás. Então tem muito lugar bonito para você conhecer aqui. Uma coisa muito interessante, que vale a pena falar, os lugares que um 4x4, um carro desse tipo aqui, pode levar você. O bom desse tipo de carro, que você tem uma adrenalina andando aqui, eu estou andando o quê? Deixa eu ver. A 3, 4 quilômetros por hora. Eu sempre digo uma frase, olha. Se quiser ir rápido, vá sozinho. Se quiser ir longe, vá acompanhado. E hoje, eu fui longe e fui muito bem acompanhado com o Jeep Gladiator. Valeu, galera. Muito obrigado pela companhia. A gente se encontra em breve. E hoje, eu fui longe e fui longe e fui longe e fui longe e fui longe.